Música Vou aqui conversando com os jogadores do Santos, o Fábio Costa está aqui ainda no meio da... fazendo festa com a galera, aqui o Fábio Costa, muita gente conversando com o capitão do Santos vamos ouvir o capitão do Santos depois dessa classificação é isso que eu falo, o Wagner fez a diferença nesse momento em momento nenhum ele deixou de nos apoiar, sempre falando que dava pra ir, dava pra buscar isso é um prêmio pro torcedor, que apesar de saber que a gente joga fora e tem um jogo difícil que as possibilidades poderiam não ser tão boas de sair daqui pra classificação compareceu e acreditou, e acima de tudo, acho que é a recompensa de um trabalho bem feito haja coração, hein Fábio Fábio Costa falando por aqui ainda correria, deixa eu pegar aqui do outro lado, acompanhar mais um pouquinho aqui do Fábio Costa classificar, como a gente vai jogar um problema do Wagner agora, ele vai sentar, vai analisar e vai ver quem realmente tem condições de jogo quem tá bem físico e tecnicamente, eu tenho absoluta certeza que apesar dos desfalques, o Santos vai entrar forte nessa semifinal tem que ser sempre difícil assim, Fábio não é difícil difícil não precisava, mas eu acho que que sirva de lição, acho que é bom até pros jogadores mais jovens já sentirem e entrarem na fase decisiva do campeonato pegando saberem o que é uma fase decisiva dentro de um clube grande apesar das dificuldades, volta a dizer, a ponte tava com uma motivação além do normal pra um time que não tinha nada a perder ou a ganhar mas o futebol é feito disso, né se teve mala preta, mala branca, isso não importa importante que o Santos saia daqui classificado não por nada, mas pelos seus méritos por ter a cabeça fria no momento certo pra saber administrar o resultado, que era negativo mas não se desorganizar em campo e eu acho que pra isso o treinador foi fundamental muito obrigado ao capitão Fábio Costa, Marcos